Estes mister fresha, Mejor conhecido como side cat, É o tremendo cigano azul ombre. Porque solo come comida fresca de um alimentador. Ai nanita que fino me salió é o senhorito naranjoso. Se não há croquetas nuivas poni su cara de oelha pedo é pestoso. Su delicado paladar não lhe permite comer essa basofia. Puei de esperar com su carota durante horas. Paixar-se-es e manjar não lhe importa a demora. Solo te juzgará tanto com su mirada que seguro que horas. Mipanitaes é o rei de la paciencia. E de la fria indiferencia. Concha de sumadre. E a era hora. Visita gatitos e perritos tidos.com E salva um lomito. Tchau! Tchau! Tchau!